A cenoura é rica em vitaminas e faz muito bem para a saúde e está presente em muitas propriedades rurais. Ótima para ser consumida até mesmo in natura pelas crianças. Mas que tal aproveitarmos a cenoura em um pão caseiro? Essa é a receita de hoje e vem lá do município de Venâncio Aires. Olá, me chamo Jenny Rez, sou extensionista rural social do município de Venâncio Aires e estou aqui para fazer uma receita utilizando a cenoura como ingrediente principal. A cenoura é uma hortaliça rica em sais minerais, em fibras, em vitaminas e não é à toa que desde antigamente a cenoura era considerada uma potente raiz medicinal. Ela era servida nas sopas para que os doentes se recuperassem mais rapidamente. Uma xícara de cenoura crua picada, ela fornece a dose diária recomendada de vitamina A para o nosso organismo. O beta-caroteno, ele é um excelente antioxidante presente na cenoura que além de conferir a cor laranja, quando no intestino, durante o processo da digestão, ele é convertido em vitamina A. E a vitamina A, ela é excelente para a saúde dos olhos, saúde da pele, para o fortalecimento do nosso sistema imunológico, que é o nosso sistema de defesa do organismo. A cenoura hortaliça, que ela pode ser utilizada em diversas receitas, crua, cozida, em sucos. Hoje nós vamos utilizar ela na receita do pão de cenoura. Vamos lá então? Para a alaboração do pão de cenoura, nós vamos utilizar então 1 kg de farinha de trigo. Nós vamos usar também 1 colher de sal, 1 colher de sal, 1 colher de sal, 1 colher de sopa rasa, né, de sal. Nós vamos utilizar 1 colher de sal, 1 colher de sal, 1 colher de sal, 1 colher de sal. Nós vamos utilizar 4 colheres de açúcar. Nós vamos utilizar 2 colheres de fermento biológico, fermento para pão. Colocado aqui, todos os ingredientes secos, nós vamos misturá-los. Nós ainda vamos acrescentar 4 colheres de banha. Eu sempre prefiro usar a banha do que o óleo. Vamos misturar, vamos ir misturando então os ingredientes, né, todos os ingredientes secos, a banha. E agora nós vamos colocar 1 xícara de cenoura pré-cozida. É um leve cozimento, para ela não ficar totalmente crua, para não ficar os farelinhos no pão aparecendo depois. Então, ao leve cozimento, nós vamos bater no liquidificador com água. Aqui no liquidificador, então, nós temos 1 xícara de cenoura pré-cozida, picada, e 1 colpo de água. A medida de água não é exatamente uma medida. Na verdade, a gente coloca um pouco de água para bater, porque é o líquido que a gente vai usar para amassar o pão. Quanto mais liquidificada, melhor. Eu também não posso, eu não tenho uma medida exata de água, mas eu também não posso colocar muita água, senão depois vai sobrar a nossa cenoura batida aqui, vai sobrar muito líquido e eu não vou usar toda ela. Então, agora, eu vou misturar a cenoura batida com a água com os ingredientes que já estão aqui. Vamos misturar, então, a cenoura batida. Ainda não vai ser suficiente o líquido aqui para amassar o pão. Vou ter que colocar um pouco mais de água. Vamos misturar, né, vamos misturando aos poucos, então, todos estes ingredientes. Estamos finalizando, então, o processo de misturar bem todos os ingredientes. Hoje eu não vou passar tanto tempo sovando, porque a gente vai utilizar o nosso cilindro como aliado. Vou terminar de misturar aqui. Essa massa, ela vai nos render três pães. Eu vou dividir agora com os ingredientes todos bem misturados. Eu vou dividir mais ou menos em três porções. Vocês podem ver que a massa, ela está bem firmezinha, mas como a gente vai cilindrar, ela precisa estar nessa consistência. Com a nossa massa pronta, bem cilindrada, bem estovada, Este mesmo processo, a gente pode fazer à mão, né, a sova, ela pode ser só à mão, para quem não tem o cilindro. Hoje eu utilizei o cilindro, então, para facilitar o processo, né, para ser mais rápido também. E vocês podem ver, ó, que a massa, ó, ela já está bem mais vacia do que quando eu comecei a sovar ela, tá? A cenoura, ela confere bastante maciez à massa. Além de deixar um pão com uma massa com uma cor bonita, ela confere essa maciez. Nós vamos, então, com uma forma aqui já untada, nós vamos enrolar a nossa massa. E colocar na forma para crescer. Agora, nós vamos fazer o mesmo processo com as outras duas partes da massa. Vamos sovar bem e vamos colocar na forma. Nós estamos, então, com os três pães já colocados nas formas. E agora, nós vamos esperar, então, em torno de uma hora, uma hora e vinte, para essa massa dobrar de tamanho. Agora, com os nossos pães já aquecidos, nós vamos levar ao forno para assar por cerca de quarenta minutos, em duzentos e quarenta, duzentos e cinquenta graus. Claro que isso depende, também, do forno de cada um. Estamos aqui, então, com os três pães já assados. E agora, nós iremos cortar, então, uma fatia, né, para ver como ficou esse pão. Vamos cortar? O pão é um alimento tradicional, encontrado todos os dias, na mesa de todas as famílias. E por que não utilizarmos alimentos nutritivos, encontrados na maioria das propriedades rurais, como a cenoura, por exemplo, para deixar mais saudável o nosso pão de cada dia? Essa receita, ela foi uma forma de agregar mais cor e mais sabor a este alimento. E aí E aí E aí